Música Fala galera da Joinville Games Aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui pra trazer pra vocês uma dica Assim ó, ó, uma dica Espetacular Aqui se você quer jogos grátis É isso aí, que eu tô aqui como vocês não viram No aplicativo da Amazon Games Um aplicativo que eu vou dizer pra vocês Eu não fazia ideia que existia Até anteontem, sei lá E olha Só quantos jogos Tá escrito ali na tela, né? Jogos grátis Com o Prime, então é isso aí Se você é um assinante lá da Amazon Prime Pra você comprar as coisas sem frete Lá, sabe, da Amazon, ou você que gosta aí De ir na Twitch, né Assistir a live da galera e dar o Prime Lá pra eles, tal, tal Fazer essas coisas pra assistir as lives sem propaganda Tal, se você é um assinante do Prime Você tem acesso a esse aplicativo Na verdade qualquer pessoa tem acesso a esse aplicativo Mas se você for assinante do Prime Você vai ter uma coisa muito legal Que é isso aqui, tá vendo? Aqui no lado esquerdo escrito Prime Gaming, jogos grátis com o Prime, né? E quando você clica aqui Você vê essa lista enorme De jogos que você pode pegar de graça Com o Prime neste momento, tá? Porque olha só, né? Tem uma porrada de jogos aqui, vamos contar Tem um, dois, três, quatro, cinco Vezes um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, oito Então a gente tem 45 jogos grátis aqui, tá? E não é jogo bosta não, tá, galera? É Star Wars The Force Unleashed Jogaço Essa é a versão aí da Ultimate Civ Que é a que vem com todas as DLCs A gente tem Shovel Knight Showdown Que é um jogo de luta de Shovel Knight Baldur's Gate 2, né? Tá pra sair o 3 aí É um jogo de RPG bom demais, cara A gente tem, cara, uma porrada Vários jogos antigos aqui Por exemplo, Sengoku 2 Um jogo muito da hora A gente tem Soccer Brown Que é um jogo de futebol maluco Que tinha lá no Super Nintendo Então a gente tem uma porrada de jogos Olha, Super Sidekicks Quem não jogou Super Sidekicks? Que jogo de futebol é esse? Sensacional Chamurai Showdown O outro Sengoku que tem aqui, né? O Sengoku 1 Que mais? Tem mais jogo da hora Metal Slug 4 também Jogaço Metal Slug 3 Art of Fighting Metal Slug X Metal Slug 1 King of Fighters 2003 Real Bout Fatal Fury 2, tá? O Collection aqui do SNK Que vem com uns que 13 jogos aqui Só dentro desse joguinho aqui Então tem muito jogo, tá? Muito jogo bom De graça E assim, isso que eu falei Esses aqui Esses 45 São os que estão disponíveis agora Por quê? Vamos entrar aqui Na minha biblioteca de todos os jogos Eu já tenho assinatura do Prime Há bastante tempo Olha quanto jogo Que eu ganhei De graça É entre aspas Que você paga assinatura do Prime, né? Todo mês aí Mas olha quanto jogo eu tenho Tá vendo, galera? Tudo isso é jogo Que eu redimino o Prime Isso que eu devo ter perdido Muitos, tá? Devo ter perdido muitos Porque como eu falei Eu não tinha noção Desse aplicativo Eu resgatava lá direto Na página da Twitch, tá? E aí às vezes é meio complicado Porque além de Você ter os jogos Você tem também Coisas de outros jogos ali Que você pode resgatar, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar Aqui Pra mostrar pra vocês Aqui no início deve ter Aqui, ó Obtenha conteúdo gratuito Para jogos Para PC Consoles E celulares Por exemplo Você ganha Coisinha no League of Legends Coisinha aqui No... Como é o nome do jogo? Hearthstone Você ganha coisinha no FIFA também Tá vendo? Você clicar aqui Aí ele vai pra uma página da web Tá, galera? Mas a gente tem Pack no FIFA A gente tem coisa pro Hearthstone Coisa pro League of Legends Coisa pro Valorant Tá? São tipo Skins gratuitas Você tem packs gratuitos no FIFA No Hearthstone também, né? No League of Legends Eu não sei o que é Porque eu não jogo League of Legends Mas você vai ganhando Várias coisinhas gratuitas também aí Com os jogos Então além de jogos de graça Você também ainda ganha Várias coisas pra usar Nos seus jogos aí Favoritos Que tem parceria com o Prime É só você linkar a sua conta lá, né? Do seu joguinho aí Do Hearthstone Linkar a sua conta do Valorant e tal Ou do FIFA Aqui mesmo no aplicativo do Amazon Games, né? Clicando aqui nesse negocinho Ele vai te levar lá pro site Pra você fazer essa função E aí pronto Você vai ter todo esse acesso E todo mês Vai ser adicionado mais, tá galera? Todo mês vão sendo adicionados mais jogos Várias coisas Como eu falei Eu devo ter perdido vários Por isso que eu recomendo você Abaixar esse aplicativo aqui Do Amazon Games, tá? Só jogar aí Amazon Games No Google Eu vou deixar o link aí na descrição também Pra você acessar a página E baixar esse aplicativo Porque daí o que você faz Você entra no aplicativo aí Sei lá Entra uma vez por semana E aqui Já nessa tela inicial Aqui Opa, entrei na tela errada Tá? Vão ter aqui os últimos jogos Que você pode Redimir E aí é só você clicar aqui Eu já tenho todos, tá vendo? Então tá escrito aqui Obtido Mas quando não tiver Escrito obtido aqui Você vai ter Aqui em vez de instalar Vai ter escrito resgatar Vai estar azulzinho, tá? Aí você clica em resgatar E pronto O jogo tá na sua conta E você pode jogar ele A hora que você quiser, tá? Então isso aqui, ó Só os jogos desse mês É aquilo que eu mostrei pra vocês 45 jogos, tá? É muita coisa E todo mês Tem jogo grátis novo, cara Então, assim O que você tá perdendo tempo? Olha quanta coisa você tem Pra jogar de graça aqui É sensacional E como eu falei Não é jogo bosta A maioria dos jogos São muito legais Tem alguns jogos Que são jogos mais índios Jogos diferentes e tal Mas, cara De graça Tá valendo Tem muito jogo antigo Como eu falei Principalmente da SNK SNK parece ter uma parceria Bem forte aqui Com a Amazon Games E tem jogos incríveis SNK Como eu mostrei pra vocês aqui Dentro de todos os meus jogos Vou mostrar umas paradas Que tem aqui Que são sensacionais Na minha opinião Jogos que, assim Eu jogava muito na minha infância Mas, hoje em dia Como é meio difícil o acesso É meio difícil você ter Um Super Nintendo É meio difícil você ter Um Play 1, por exemplo O Super Sidekicks é um Jogaço Sensacional A gente tem Vários King of Fighters Vocês vão ver aqui embaixo Metal Slug tem todos Metal Slug tem quase Não tem todos Porque Metal Slug tem Sei lá 200 jogos Mas tem muitos Batman The Enemy Within Que é aquele Batman Que é aquele Batman Andar até o Tail Batman de historinha Sabe que você tem que Não é um jogo de luta Não é um jogo de porrada É um jogo que você vai Usando o Batman Como um detetive É muito da hora O segredo do Monkey Island Aqui, cara The Secret of Monkey Island É assim, ó É um jogo espetacular A gente tem o Layers of Fears Também é um jogo de terror Muito da hora Que mais que a gente tem Aqui embaixo Vamos dando uma olhada King of Fighters 9 e 7 King of Fighters 2002 9 e 8 Tem mais um lá em cima Que eu mostrei Garou, Mark of the Wolves Que é tipo um Fatal Fury renovado Samurai Showdown 5 Jogo de luta Tem um monte, cara Um monte de luta E de briga de rua Sabe aqueles jogos Que você vai andando Pela fase E você vai É... É... Batendo na galera, né Mais King of Fighters Mais Samurai Showdown Mais Art of Fighting também Fatal Fury Então, assim King of Monsters Também é muito a hora O jogo de Baseball Esse jogo era da hora Pra caramba Tipo, você vai olhar Ai, cara É um jogo de Baseball Mas clica nele aqui, ó Que você vê aqui, ó É um jogo de Baseball Diferente Os caras tem... É assim É fantástico É da SNK Então você tem Tipo, power up Assim que você dá Você dá uma porrada Os jogadores tem Muita personalidade, né Não são baseados É... Não é o nome do jogador real, né É um jogador fictício Então, cara É divertidíssimo esse jogo Eu lembro que eu joguei ele Quando eu era mais novo E a gente ainda tem Aqui o jogo brasileiro Chroma Squad Que é muito da hora Esse Blazing Chrome aqui também Cara, fantástico esse jogo, tá É um jogo de Tipo, contra Da vida, sabe Mas é muito da hora É muito divertido Pode ver aqui as imagens, ó Deixa eu abrir maior Pra vocês verem Tá vendo, ó É estilão do contra Assim, só que é um jogo novo, tá Esse jogo, se não me engano É de 2017 Deixa eu ver se tem a data aqui 2019, ó Até errei Mais novo ainda E é um jogaço, tá Um jogo muito bom E a gente ainda tem também É... Esse aqui também, ó Warsaw Esse jogo Mano Sabe o Darkest Dungeons Que você, né Tá lá Como se fosse num RPG medieval Assim Você tem que, né Ir fazendo essas paradas Esse é igual É o Darkest Dungeons Só que a ambientação Se passa na Primeira Guerra Mundial Se eu não me engano É Primeira ou Segunda Guerra? Eu acho que é Eu não lembro em qual guerra que é É Segunda Guerra, tá ali WW2 É na Segunda Guerra Mundial E aí você vai, né Tá vendo, ó Dando os ataques aos inimigos É um RPG por turno, pá Cara, é fantástico Olha esse visual, né Que visual lindo desse jogo Então o que eu tô falando Não tem jogo porcaria 99% dos jogos são muito bons São jogos antigos Mas são jogos muito legais Que assim, né Tendo de graça Você já assina o Prime mesmo Então aproveita aí Essa... Essa novidade aí Que tipo, como eu falei Eu acho que a maioria das pessoas Não vão saber que isso existia Porque eu que sou um cara Que tô muito envolvido nessas coisas, né Produz conteúdo aqui e tal Então eu tô sempre muito envolvido Nessas paradas Eu não fazia ideia Que tinha um aplicativo próprio pra isso Eu achava que os jogos lá Que ficavam na Amazon Eu tinha que ir lá e baixar direto do site Eu falei, nossa Muito chato, né Muito trabalho fazer isso Mas aqui não A gente tem um aplicativo completo Pra você ter tudo isso de grátis Beleza? Pode ver que não tem nem como Comprar jogo aqui, tá O objetivo desse aplicativo É você jogar os jogos grátis Que a Amazon dá pra você Show de bola? Então é isso aí Já falei demais Por hoje eu vou ficando por aqui Lembrando que se você quiser Acessar esse aplicativo Aí o link vai estar na descrição Aí pra você ir lá e baixar Aí pro seu PC Beleza? Então no mais é isso aí Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo aqui Do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui